A Bia Haddad, ela é a vigésima no ranking mundial, ela que garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. Tá jogando muito a Bia, bora ver. Bia Haddad em Paris. A tenista do Brasil está em vigésimo lugar no ranking mundial. E como a corrida olímpica para os Jogos terminou ontem, ela está assegurada na Olimpíada. Laura Pigossi foi a primeira brasileira a garantir vaga no tênis ao vencer o Pan de Santiago ano passado. A divulgação oficial dos classificados sai até o dia 4 de julho. E o Brasil pode ter até sete tenistas na disputa em Paris. Legal demais, a Bia arrebenta a boca do balão representando o Brasil, tá?